Oi meu povo lindo, peraí, tenho só um lugar pra vocês ficarem, porque o preguiçoso aqui não quer trabalhar. Olha, só Jesus na minha vida, né gente? Glória a Deus, né? Como é que tá vocês nessa quinta-feira também? Quero agradecer a todo mundo aí. Deixa eu suco. Gente... Eu peguei a minha querida. Hum... Esse lado já eu com a pele tão... É, bem suado, né? Hoje eu vou gravar vários vídeos pra vocês. Mais tarde, tá? Não vou dizer também de quem agora não. Só vou dizer que vai ter mais vídeo. Por quê? Hum... Hum... Olha esse lá, ó. Hum... Gente... Um pedaço de carne que eu pedi a marido ali. Ele assou. Acho que aqui fica melhor, né? Só não coloquei, ó, salada ainda. Hum... Hum... Ai, comida boa. Não botei feijão hoje, ó. É só assim. Hum... 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 Hoje o meu instrutor estava falando, veja, que a gente só come assim. Feijão, arroz, macarrão, farinha, salada, verdura, quando a gente vai ver, o prato está desse tamanho. Essa salada aqui, eu acho que eu não vou comer ela agora não, porque eu vou fazer um negócio para comer com ela mais de noite. É, isso mesmo. Vixe Maria, não escuto o que a dona Maria estava falando não. Hum. Hum. Pessoal, estou querendo fazer minha sobrancelha fio a fio. Marquei para terça-feira de tarde. E domingo, ou domingo ou sábado, eu não sei. Vou fazer um monte de exame. Por isso que eu tenho que comer pouquinho agora. Vou fazer uma dieta daqui até sábado ou domingo. para fazer esse exame mesmo, né gente? É. Então, eu estou começando a fazer essa dieta logo hoje, mas está indo fazer umas coisinhas bem fitinho. Hum. 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 Um beijo para meus inscritos aí de novo biá. Itamarinha, Poarema, Jequié, Priscila, beijo minha querida, no seu coração, Coimbra, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, né? Brasília? É porque vocês botam assim, abreviado, e eu não entendo muito esse negócio de estado não, viu? Minas Gerais, eu sei, mas Distrito Federal, assim, quando vocês botam essas letras assim, eu fico bem perdida, não vou mentir, né? Aí, ontem eu perguntei a minha irmã, que ela tá lá comigo, e eu olhando as mensagens de vocês, olha só ele, né? Essa aqui, eu não sei de que cidade é, não, ela é Distrito Federal, menina, não sei lá. Essa imagem é uma bênção, mas já é o que tá tendo, né? Mas eu vou limpar a memória aqui, vou limpar tudo, vou desligar, vou botar pra carregar, porque os vídeos de hoje é grande. Vocês vão gostar, tenho certeza. Se todo mundo tá fazendo, eu não posso fazer? Faço! Carlinhos Maia disse hoje pra mim, sabe o quê? Copiei coisas boas mesmo de pessoas que têm muita luz. É. Fique perto das pessoas que têm a luz, que têm energia positiva, que sorrirem mais, que brinquem mais. Então, gente, essa sou eu mesmo. Eu sou assim, mas também quando eu me azargo, sai de junto de mim. Fique bem longe de mim. E aí, hoje lá na academia, todo dia é um flash, né, gente? Todo dia quando eu saio é um flash. E aí eu disse assim, todo mundo lá comentando só de comida. Aí fala, na rainha da galinha só come galinha. Menino, foi bacana. Então, eu fui passando na caixa, né, na caixa econômica, que eu fiz no polivalente hoje, veio o rapaz fazer meu dente. Aí, quando chegou, eu vou passando assim, vou, 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 que eu não olho nem pro lado, nem pra outro. Parece que eu tô andando com medo. Nunca é um negócio desse. Às vezes eu fico assim, ah, eu tenho que parar mais um pouco, eu tenho que andar mais desacelerada. Complicado. Aí eu... A menina me gritou. Oi, rainha da galinha! Na fila da... Eu sei que é eu, né, gente? Rainha da galinha, engandou. Só tem eu. Aí eu olhei pra trás assim, disse. Não, meu amor, tudo bem? Como vai? Ela vai correndo. Ah, pressa. Já era... Dez e tanto, já. E aqui, ó, chinerei pra casa. Mas... É que nem ele falou mesmo. Eu, sem Deus, não sou nada. Nem levanto da cama. Né? Ninguém é... Ah, eu sou porreta. Não é porreta porra nenhuma. Sem Deus, ninguém é nada. Então... Que nem diz o senhor, né? Entrega os caminhos na mão do senhor e tudo ele fará, né? Então, gente. Eu sem vocês. Sem curtir, sem comentar, sem se inscrever, sem estar aqui comigo. Já tem três anos a gente aqui, uma família YouTube, uma família minhas redes sociais. Quem puder ir nas minhas redes sociais, me seguir. O Facebook, eu não consigo mais aceitar amizade. Vocês têm que me seguir lá também. Essa outra plataforma aí, Azuzinha. Não tenho condições mais de aceitar ninguém. É cinco mil. Eu tô com seis mil... Seis mil oitocentos e pouco. Ainda tá lá, ainda, né? Chegando, gente. Mas, é... Eu sem você nada sou. Sem Deus... Primeiramente, né? Que eu sempre tô falando aqui. Sem Deus nada sou. Né? Então, eu peço a Deus assim. Sempre que ele me capacite. De coisas boas, coisas novas. Pra trazer pra vocês. Que eu sei. Ah, Nath, só traz comida. Mas, o canal da Rainha da Galinha é comida. Eu não botei aqui que nem minha irmã Didi. É dia a dia da Didi. Né? Que ela trabalha. Ela volta pra casa. Ela viaja. Ela grava todo dia a dia dela. Às vezes, ela nem pode gravar, né? Porque lá não é aqui. Né? Os patrões dela não... Não admitem também, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos e convenhamos. Ficamos no nosso lugar, né? Mas... O meu canal é comendo de mão. E eu... Tem dia que eu como de colher mesmo, né? De garfo, de faca. Hoje mesmo eu come de mão. E o povo adora. Eu sei que o povo gosta mesmo. Que é pra cima. Então, um vídeo desse aqui. Eu posto em... Cinco redes sociais minhas. Né? Que tem o... Outra rede social que é da Rainha da Galinha. A outra que é de Nath Ramos. Duas de Nath Ramos. Nath Ramos. Nath Ramos. Nath Ramos. Três Nath Ramos. E três Rainha da Galinha. Né? Então, é isso aí. Eu só tenho que agradecer vocês mesmos. Gratidão, 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 gratidão mesmo. Eu sei que tem gente que vai falar aí. Ah, pra que toda a conversa com o meu... Puf, terminou. Mas espera aí o vídeo de hoje, viu? Vai bombar. Beijo no coração de vocês. E fica com Deus. Que Deus dê uma boa tarde abençoada a vocês. Cheio de paz, de amor, prosperidades. Alegria. Alegraive, povo. Seja feliz. Sorria mais. Por quê? Sem sorriso você tá bem nem nada, né? Você vai chegar nas casas dos outros. Estesas. Senta lá. Eu já chego assim, meu filho. Batendo palmas. De casa, de fora. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Beijo, gente. Tchau.